A CIDADE NO BRASIL 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 ENCONTRAMOS A CIDADE NO BRASIL 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 Só pra Deus Nós pedimos que aqui Nesse ponto central do Brasil Comece o teu mover Senhor Destruindo as forças do inferno Que tem influenciado Brasília Influenciado nosso país Nós declaramos Pai Que o Brasil É do Senhor Jesus E nós agora Levantamos nossa mão esquerda Para o lado do Vale do Amanhecer E declaramos Que nós agora Reprendemos Decretamos a falência Decretamos agora Que seja julgado Pai Senhor, eu concordo com o Teu Céu, Senhor, nós fazemos essa aliança, Deus, nós quebramos, nós amarramos o valente, o principado, em nome de Jesus, e declaramos que planaltina é do Senhor Jesus, e venha, Senhor, que o Teu fogo, o Teu avivamento, em nome de Jesus. Senhor Jesus, e venha, Senhor, que o Teu fogo, o Teu fogo, o Teu fogo, o Teu fogo,